Vamos começar com essa parte Eu não achava que ia ser tão boa assim Nossa esse negócio é bom demais Só o tamanho pelo que eu vejo Lá é maior Essa aqui é como catupiry É como double cheese Queijo Queijo Tastes como cheijo Salve seres humanos tudo bem com vocês Nós estamos de boa E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Conforme vocês podem ver estou aqui com um amigo Queirovlog sou youtuber E meu canal está aqui na descrição E para mais informação Aqui na descrição família E é isso família o vídeo de hoje será um vídeo muito top desde já Pedimos a todos vocês que taquem aquele vosso like Vocês só sabem né Regras de casa O like é muito importante E se inscreva no canal que estamos rumo a 80 mil inscritos Contamos com a ajuda de todos vocês O vídeo de hoje nós vamos conferir Gringo provando comidas brasileiras pela primeira vez Nós vamos ver a reação dele Isso é mais de logo Taca aquele seu like Bora para o vídeo Que deve ser muito mas muito Interessante Olá pessoas mundo tudo bem Para quem não me conhece eu sou o Mark Santos Eu gravo vídeo É o Mark é muito top O cara é muito legal O link do canal dele está na descrição do vídeo Aqui nos Estados Unidos Eu estou hoje com o meu amigo gringo aqui O Simon What's up Ele também tem um canal no Youtube Então vai lá ver Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo E hoje a gente vai comer comida brasileira É estou vendo muita comida aqui Eu já vi uma coisa que parece familiar hein Depois já provamos É Comida brasileira então Tá cheirando ali A gente vai experimentar todos os tipos de comida brasileira Se você não assistiu meu vlog onde eu fui comprar tudo isso Vai lá assistir eu vou deixar o link aqui Mas agora vamos para... Nossa deu trabalhão isso hein Vamos ver Vamos ver Ele vai dar uma nota de 0 a 10 para cada coisa que ele comer E aí no final do vídeo a gente vai fazer uma revisão de tudo E ver o que que ele gostou mais e o que que ele gostou menos Então Bora para a vinheta Bora Jantar Jantar Começaram com jantar mesmo Já vi parece bife ali Só com fraldinha Ah fraldinha Eu tava com muita fome mano Sério Demorou pra caramba Pra gente tipo Vim pro restaurante até aqui Tava muito trânsito Então a gente ficou esperando pra comer por muito tempo Pra não compraram Eu vou dar uma nota de 9 Porque precisa mais sal Mais sal Dá nota 10 Mas diz que precisa de mais sal Cozinha bastante Então ele entende bastante comida O cara é perito É bom na cozinha Então O gajo dá 10 É 10 mesmo Porque o gajo sabe cozinhar O cara sabe cozinhar Manja Manja Eu acho que a comida assim fica mais saborosa Não acho Uhum Picanha 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 Smooth Usually steak doesn't taste good when it's cold Still juicy Still taste I still need more salt I'm gonna give it 9.5 Oh 9.5 Nossa Só reclama de sal hein So good So good Simon gosta de comer arroz, feijão, fraldinha, picanha A gente tem várias coisas aqui pra gente A gente tem pão de cenoura, pão de queijo, croquete, brigadeiro, gostinho Brigadeiro Várias coisas aqui da garota Então tipo, esse pacote aqui tem paçoca, tem batom É Nós recebemos um pacote assim vindo de Brasil também Incrível Nossa, foi um pacote tanto Eu acho que ainda tem essa caixinha aí naquela caixa Guardei até aquela caixinha A gente também comprou poucos vídeos Nunca viam nenhum desses na minha vida Não, nunca viam Não, nunca viam Então, essa é a perfeita Você não vai comer picanha de sua própria Só picanha de sal Eu e o Simon gravamos vídeos pra caramba hoje Eu gravei um vlog e eu também gravei um vídeo Indo conversar com americanos em português e ver como eles reagiram Esse vídeo vai ser bem legal, vai sair no canal aí em breve Opa, confira aí Então vários vídeos aí pra vocês Amanhã eu vou pro Brasil Por isso que eu tô gravando já três vídeos Pra já deixar adiantado em três dias A comida tá muito boa Sério O Simon pegou bederraba e também abacaxi Ele gosta Ele gostou dessa mistura Nossa Mistura de bederraba e abacaxi Olha aí o formato Ficou mais vermelho e por dentro você vê que é meu abacaxi A gente come abacaxi com bastante coisa Nunca imaginei essa mistura Não, o cara é nativo no inglês O inglês dele é rápido Catena Alexandra você fica atrapalhado É Tô a tentar ler mais rápido aqui Mas ainda tá muito bom O cara tá comendo com gosto mesmo, olha Gostou mesmo Olha só o que a gente tem aqui galera, eu vou mostrar pra vocês A gente tem Coxinha Pão de queijo Brigadeiro Croquete Coxinha Guaraná Corvilho E todos aqueles chocolates que eu já mostrei pra vocês De garoto Bolo primeiro Bolo primeiro Não, vamos terminar com a coxinha Vamos terminar com a coxinha Vai começar com uma coxinha 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 é boa Uma coxinha é boa Coxinha é boa Já comemos coxinha hoje Já? É, eu já comi Ah, eu aí Mas ainda, eu já Mas é tão comum Aqui em casa Teve numa festinha aí Que uma minha tia trouxe Uhum Trouxe uma bandeja aí com coxinha É real Negócio Bom demais Ok? Eu não achava que ia ser tão boa assim Nossa, esse negócio é bom demais Só o tamanho pelo que eu vejo Lá é maior, né? Uhum Isso aqui é como catupiry É como double cheese Cause like This is cheese Uhum Queijo Tastes like What is that? Tastes like cheese Nossa, o negócio parece meio crocante Sabe? Por fora Tem aquela crocância Uhum Mas nem tanto assim Mas tem aquela crocância Isso aqui é muito, mano Sabe? Vem guardar uns 40kg Aqui só na cima Cachinhas são extremamente coxinhas Então, tipo Quando você comer Você sentir Quanto rápido Isso te coxinha Eu vou dar um 8.5 Diz que coxinha é muito, hein? Tá o que eu ia dizer? 8.5 8.5, né? Isso me coxinha tão rápido Eu gosto de comer minha comida um pouco mais Então, eu gosto de comer minha comida um pouco mais Então, eu gosto de ter duas boas Isso aqui eu vou Mas eu também acho que Como a gente tava com muita fome no começo O que a gente comeu primeiro Vai ser a melhor nota É o que eu tava a dizer Uma vez que eles já estavam famintos, assim A primeira comida vai ser mais saborosa O paladar tem a degustar muito E absorver daquele gosto, né? A fome também te convence isso Eu concordo Então, tipo Pega que é dopamina Dopamina assim Dopamina? Eu acho que é assim que fala É dopamina A primeira mordida quando você tá morrendo de fome Pode ser por isso que ele deu a melhor nota pra picanha, né? Mas não sei Picanha falidinha Não sei Então, tipo Digamos que ele tivesse comido a roxinha inteiro Nossa, deu fome, mano Talvez ele teria dado uma nota melhor Não sei Mas ainda é 8.5 O próximo pão é o Croquete 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 Brincadeiro Não é brigadeiro? Croquete não é brigadeiro? Não Eu acho Parece um brigadeiro A comida chamada croquete Isso parece assim? Não Isso parece um rato, sei lá, o cabo Isso parece um rato, sei lá, o cabo Isso é rato? Isso é rato? Eu acho que sim Não, essa não foi aprovada Gosto bom, mas esse Esse aqui não tá o melhor croquete do mundo Vai falar a verdade pra vocês Mas esse aqui não tá tão bom Acho que é porque ficou sentado aqui Ok, qual é o próximo pão? Quero pão de queijo Pão 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 O que você acha? Pão É Pão 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 Olha que delícia. A gente tava pra gravar esse vídeo, galera. Desde quando estudava no high school. Eu falava pra ele, a gente precisa gravar um vídeo de você comendo comida brasileira. E a gente nunca gravou até hoje, finalmente. Desde, tipo, 2017 eu tava falando isso pra ele. Já também, tipo, 2020. Nossa, três anos. É tipo, caramel chocolate. Extremamente gulhante e milhante. É tipo, um descerco. Você pode fazer um cacete disso. Eu quero dizer, o chocolate geralmente é gulhante, então... É bom, tipo, um pequeno snack. Pô, eu não sei. Diz que é uma ótima gulhizema. Você acha que ele vai dar? Pausa o vídeo aí agora. Comenta aí. Boa nota, você vai dar um brigadeiro. E aí você compara com a do Gringo aqui. Eu vou dar um 8,5. 8,5 também. Isso é uma boa gulhante para o chocolate. Eu gosto do chocolate. Eu não gosto do chocolate que é muito suave. Então, isso é só, tipo... Eu acho que eu tenho uma opinião biada sobre o brigadeiro. Se eu fosse dar uma nota do brigadeiro, é bem engraçado. Se eu fosse dar uma nota do pior brigadeiro para o melhor, esse aqui com certeza estaria no topo dos melhores, um 10. Mas se eu tiver que dar uma nota de brigadeiro assim, para todos os brigadeiros e todas as comidas do mundo, eu daria um 9. Eu gosto muito de brigadeiro. Não é a minha comida favorita. E, tipo, é muito doce para mim. Eu só consigo comer assim um e já deu. Mas... Talvez é muito doce. Eu até concordo ele falar que talvez é doce. Vocês já falaram que é bastante doce. Vocês com as sobremesas, né? Até provamos alguns doces. Nós aqui também sentimos que é mais doce. Esses aqui. Garoto. Garoto. Nossa. Muita combinação perfeita ali, ó. A gente tem um chocolate que é igual a esse, que tem paçoca dentro, ó. Chama Reese's. É muito famoso aqui nos Estados Unidos. Todo mundo come, todo mundo conhece. É como se fosse em BM, assim. Todo mundo conhece Reese's aqui nos Estados Unidos. Vou deixar até uma foto aí. É o sabor até tudo do Reese's. Até a cor. É embalado. Não é que é? Eu quero dizer que é suíço. Você vai genérico? Não. Vai no Brasil. Não é genérico. Fizeram lá. Se expiram. Se expiram. Nós sabemos. Lá se expiraram aonde? Ele não tem que gostar de tudo, tá ligado, galera? Eu sei que vai ter gente aí xingando ele. Não, temos que entender. Ninguém é obrigado a gostar de tudo. O único que eu conhecia quando morava no Brasil era o Batom. Batom. Nossa, Batom eu nem provei, sabe? Dei pra minha irmã direto. E era só um só. Mas eu disse, não. Ela não provou nada do que tinha na caixinha do garoto. Lembra que deixamos? Então aqui levou foi minha irmãzinha. Eu poderia ir lá de melhor pra pior, né? No final eu vou colocar, tipo, melhor pra pior pra melhor. E aí o Batom vai tá lá. Mas esses aqui não vão tá. Eles têm um Batom aqui extra, extra leite. Então eu vou comer esse e ele vai colocar o Batom normal. O vermelho. O Batom é lipstick. So that's why it's called lipstick because it looks like a lipstick. Eu comia Batom bastante. Quando eu estudava aí no Brasil, eu ia lá na cantina da escola e comprei um Batom. Isso aqui tem até chocolate branco no meio. Oh, diz que é bem diferente do chocolate americano. Ah, ele não gosta muito de doce gerado. Ele fala que quase que não come doce. Essa foi a primeira vez em um tempão. É o que acontece comigo. Agora eu já não sou muito fanático de doce. Porque tem muito. Talvez a gente coma isso aqui no final do vídeo. Agora é a vez do... Guaraná, Antarctica. Eu não tomo refrigerante, nem o Simon. Mas só pra esse vídeo aqui, ele falou que vai tomar. Vamos ver o que o Simon acha do Guaraná. O famoso Guaraná. 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 Deixa eu ver aqui porque eu também não sei. Ok, galera, então. Sai enquanto ele tira a foto que eu vou falar. Ele falou que isso aqui é 10. Oh. O problema é que eu tô meio tipo assim. Mano, como é que você vai falar que isso aqui é 10? Ganha 9.5. Não tem como. Não tem como. Qual é o episódio que você teve hoje? Sim. Esse é o melhor. Não. Depende. Mas deu 10. O Guaraná é o seu favorito, ele falou que não. Não. Então você não pode dar 10. Tá, deu 9. Ele falou que igual a brigadeiro pão de queijo. Mesmo nível. Então agora a gente vai pro último. Bolo de cenoura. Bolo de cenoura. Bolo de cenoura. Cenoura. Bolo de cenoura. Bolo de cenoura. Tá bom. Eu gostei. Eu não gosto de carros. Sim, eu não gosto de carros. Por isso que eu gosto. Porque não dá pra ter. Dá pra sentir o gosto de cenoura. Sente mais. Mas como é que colocam cenoura nisso? Já veio a dúvida, hein? Eu acho que tem aquela máquina de estruturar. Deu ficar meio que aguarda assim? Será? É. Vamos, sei lá. Comenta aí. Queremos saber. O americano tem muito mais gosto de cenoura. Tipo, um bolo de cenoura americano. Literalmente você consegue ver os pedaços de cenoura. Oh, já viu? Já viu? Porém, a esponja do cacete Foi moita. Não foi seco. Foi suave. E foi suave. Então, eu desceria a raiva de brigadeiro. Sério? Então, isso é ruim de brigadeiro? Sim. O brigadeiro vai ser um 8. 9. Oh, 9. O último lugar. O pior que eu tenho comido. Esse é o pior. O pior que isso? Nossa, p***. A pior coisa foi o biscoitos de polvilho. Wait, the second worst saying. Passoca. Eu não gosto da p***. Passoca. 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 Yeah, croquechi is right after this. Then, baton. This. Okay, baton. Baton doesn't mean it's bad, but we're starting to go up. After the baton, I'm gonna say brigadeiro. After brigadeiro, bolji de cenoura. Okay, next, rice and beans. After the rice, cheese bread. After the cheese bread, coxinha. Coxinha, frauginha. Okay, after frauginha, picanha. And then this. Guaraná. Guaraná ficou em primeiro, hein? Opa! Gostei da nomeação do cara. So it goes rice. Guaraná. Cheese bread. Coxinha. Really fast. Best to worst. Picanha, frauginha. Coxinha. Cheese bread. Guaraná. Guaraná. Gostou do Guaraná. Bola de cenoura, brigadeiro, baton. After baton. Baton. Croquete. After croquete. Paçoca. Pior. Zero. Mas não, família, eu vou falar. Aqueles biscoitos de polvilho, eu não sei como que vocês comem. Se vocês também comem daquele jeito, assim, conforme Mike fez, deu o gringo, assim como também nós provamos aqui, mas eu também não gostei, não. É. Nenhum quênior. Nenhum atração que nós demos. Foi muito diferente. É como se fosse algo sem sabor, assim. Sem sabor, sem sal. É. Foi bem doido. Ah, mole. Isso aí por esse vídeo, galera. Se inscreve no canal do Salmon, se você ainda não tá inscrito. Se inscreve aqui no meu canal pra receber mais vídeos. Obrigado por ter assistido esse vídeo aqui, deu bastante trabalho. Então, por favor, deixe seu like aí. E comenta mais ideias de vídeo aí pra mim. Falou! Vídeo top, eu recomendo, no canal do Mark, na descrição do vídeo. Eu nunca provei outras coisas, Lico. Agora nós já provamos. Garoto também já provamos. Que mais? Que mais ali já provamos? Aqueles biscoitos de polvilho, assim. Brigadeiro ainda. Coxinha eu já provei o que é lor ainda. Mas nós também temos que fazer uma... Nós noção das coisas que aqui é uma sabedoria que podemos encontrar pra provar. Mas é isso, família. O que vocês acharam do vídeo. Eu achei o vídeo top. Vendo pessoas do outro continente, do outro país, provando coisas do Brasil. E tiraram aquela impressão. Também ver a reação dele é top demais. O cara dizem que se dá bem na cozinha. O cara deve ser cozinheiro, né? O cara talvez cozinha muito bem. Raro ouvir um americano que cozinha. Mas gostou da fraldinha ali. E o cara gostou fraldinha e guaraná. E a picanha, arroz e feijão. O cara gostou. Eu acho que gostou mais da comida, sim. Gostou mais da comida. E o arroz e feijão do Brasil. É a combinação. É a combinação. Mas é isso, família. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de conferir também o canal do Keylor. O canal do Marco na descrição do vídeo. Dá aquela forcinha aí. Vamos lá convencer o Marco a voltar ao YouTube, hein? Ele tem pausado muito. O Marco tem que voltar ao YouTube. Outra vez ele comentou no meu ouvido. Marco, volta ao YouTube, cara. Faça mais vídeos aí. E é isso, família. Beijo, abraço. Até o próximo vídeo. E... Fui! Fui!